o rio fala galera beleza Jotinha aqui seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera dessa vez você se inscreveu vocês mais um vídeo do xyz e hoje eu tô com um cara que você tá triste mano é porque é o seguinte mano tá tá mano você tem 150 mil vidas é porque você tem azar você tem sorte né o pessoal ele jogou um pokémon ainda para salvar e montalvão vai deixar o mais triste ainda tá louco mano estamos aqui com o montalvão hoje ele vai ajudar a gente a gente em busca de mais pokémons do time do terno lá e mano tá até isso mano tá ligado aqui cara sumiu tá ligado aqui tava curando meus pokémon seus pokémon tem a gente é acho que eu não mostrei isso pra vocês ainda não lembro se eu mostrei no outro vídeo agora a gente tem esses treinadores aqui tá porque depois que eu vou terminar meu time lá mano por que seu pokémon vem voando sozinho eu tô aqui tio tá louco você tá invisível tô louco eu tô dentro da barriga dele não você tá invisível juro não você quer que eu saio daqui vai me blá 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 botó só pera aí eu juro sobe não eu vou até sair daqui ó eu tô aqui em cima e desce dele você vê ah agora você apareceu oxi eu juro você tá invisível tá gente agora tem esses treinadores aqui que o montalvão acabou fazendo e tal e a gente vai quando a gente terminar o time do terno lá a gente vai começar a batalhar contra esses treinadores aqui e um desses treinadores é um tal de monta-la né e aí beleza e aí fibão é monta-la mesmo vai tirando bom gente hoje a gente vai em busca dos pokémons aí do terno monta-vão vai ajudar a gente contra os pokémons mano que mano ó eu consegui fazer o rodículo lá perfeito sabia que cê que cê falou que eu ia fazer pô moleque aí sim eu coloquei o jogo é muito bonitinho velho mas é meu ele cai lá embaixo de novo e morre não bom gente a gente falta encontrar o do terno lá o ritmo é o top ritmo top e o outro é o eu não lembro o nome do outro não eu não consigo lembrar é o poli 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 é um negócio assim é só que a gente vai atrás do poliwag hoje é louco mano isso aí o cara cai eu dou um tapa logo nele nossa senhora mano é esse poli esse poli alguma coisa é a gente encontrou lá na no no pântano né é do pântano então vamos procurar aqui pelo pântano vamos nessa aventura aí ó mano eu vou no meu rata não sei o que eu falo aqui você vai mano vou lá pra casa ali ah é realmente tem um pântano do lado da nossa casa eu só venho eu sei que a mãe também fazer o que né nem é todo mundo que tipo assim é um montalvão da vida é cara me falar nisso mano eu preciso é uma mula eu preciso treinar muito mas muito batalhas porque treinar pokémon até hoje eu já consigo mas eu tô vendo que como eu batalho poucas vezes sabe tipo é só quando eu realmente faço pokémon de games e tal é eu acabo dando muita vacilada sabe mano você treinar mais batalha daqui um dia está o montalvão lá no meio da rua e de lá jogando na pokébola e eu sei que é dos pokémon na pokébola nos cachorros na rua você pode fazer vídeo pro seu canal de brinquedos lá gente pra quem sabe montalvão tem o canal de brinquedos montalvão brinquedos quem tiver vendo meu vídeo vai escrever lá é só procurar montalvão dos brinquedos no meu canal tá aparecendo na minha testa o louco e de lábando que é sua testa né vai aparecer até a minha testa é grande assim cara para fazer propaganda você acha que não é por isso que eu tenho um monte de patrocínio legal velho as lojas que é tudo colocar a marca na minha testa eu passo na cara beleza caramba onde que tá esse poliwag ai caramba agora que fui ver também que eu mesmo não consigo batalhar contra um poliwag para capturar porque os pokémons estão tudo level alto ah não eu consigo eu tô com um pokémon com level 43 é o mínimo ah então eu já não acho muito recomendado também mas eu acho que no meu... deixa eu ver eu acho que no meu pc eu tenho um pokémon com um level mais baixo eu preciso de... eu preciso de... ah eu tenho um com level 22 só que é um garoto você tem pokébola de nível ai? eu tenho um... tem um pokébola rápida tem um 7 não tem que ser nível então larga beleza eu vou ficar caçando aqui encontrando o tigrito ai sabe procurar por aqui também mano ah mas eu vi que eles spawnam mais né tipo assim é a tardinha e a noite anoitecendo e amanhecendo não é ele o poliwag deixa eu ver acho que não cara acho que ele spawna vou confirmar aqui na pokédex deixa eu ver poliwag aparece no pântano durante o dia e tem 12% de aparecer no pântano normal e no pântano M a gente tá aqui no pântano normal beleza mano eu acho que eu tenho spawn em algum pântano vei pantox aqui tem tem no pântanão você lembra do pântanão que você achou? você tá ai eu tô aqui pronto beleza beleza ai ai que eu tô achando que eu vou pra ai também ah nossa não achei um ninho aqui mano nossa deixa eu dar também então achei um 5 pode ninho tô louco mano o cara é uma... mano o papai é soltudo gente por isso tem que chamar o montavão pra gravar aqui tá se matando aqui vei vou ver ah eu acho que eu não vou... ai ó a batalha é com os lados de lá vei captura lá tá eu juro que tá me sumiu eu não tô vendo nenhum pokémon mentira sério esse aqui eu já capturei sério ah mentira ah não tem outra aqui ó tem outra aqui ah é nossa eu passei na frente do pokémon olhei pra cara dele eu não tô vendo tipo é beleza é é é é dá uma olhada ali atrás atrás do meu charizard ali tem uma eu tô vendo ah mas acho que é um odesh eu acho que é um odesh acho que é é tá fazendo barulhinho tem um tanguela é olha o nome do pokémon tem um tanguela ah tinha um monte aqui mano aqui ó tenta batalhar é capturar você tem pokémon de nível alguma coisa não só tem uma rápida mesmo quer que eu tente tá vou tentar só mais essa aqui senão eu largo aí você vai acho que eu vou fazer umas pokébola de nível lá em cá é vou fazer pokébola de nível lá em cá é vou fazer pokébola de nível lá em cá tá vai lá enquanto eu tento aqui vou falar mãe tá é vamo lá galera aqui ó a gente tem pokébola de nível ah sério não tem ele tá mano eu joguei o Mewtwo né eu tô com medo agora de matar ai meu Deus do céu faz ele dormir faz ele dormir e joga ah não sei você não tem nenhum ataque que faz dormir não sei qual ataque faz dormir acho que não quais são os ataques que tem aí no Mewtwo tem amnésia tem aura Spire Recover e Confusion não não aham ah agora eu não consigo voltar ah peraí caramba galera mano eu tenho que dar barra aqui eu não tenho um point amarela porque eu buguei eu não consigo sair de batalha ou então mudar de pokémon opa opa ouviu o barulho você ouviu o barulhinho mano aqui tem 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 3 aqui velho corre aqui mano eu sou ah mas você tem eu não tô com as pokébola lá rápida de nível eu vou te dar vou te dar metade da minha pokébola de nível você coloca o pokémon mais level alto que você tem aí e e joga beleza aí dá certo aqui ó dá metade eu não só quero só quero like ah gente deixa o like aí então já que eu montava qualquer like se inscreve aí tá tem um aqui eu só boa era esse que eu ia pegar ah mano aí eu vou te falar o bagulho hein filho você tá jogando pokébola no pokémon que eu tô batalhando ah mano você é maior traficante de pokémon nossa mano que pesado ah mano você roubou o meu pokémon e a realidade é um sonho olha agora é o seguinte eu já tô com eles aqui eu acho que isso é interessante acho que qual que é a natureza que você busca você lembra? tipo assim minha natureza é pegar o pokémon entendeu nunca tem um foco de natureza porque é é então você já tem cara então você já tem vamos lá ó então você já tem um monte vamos lá em casa então olha só então ah deixa eu ver aqui opa ah olha você tem quantos poliwag aí? não tem nenhum que eu fui capturar certas pessoas foi meter e capturou né? obrigado capturou capturou aí na frente madrid hum ó seguinte seus ataques aqui serão tudo praticamente especial é ataque especial então duas naturezas aqui já é ruim ó esse aqui é ok não atrapalha não influencia em nada e quiet legal legal só que ele é anão mano você tem preconceito com o anão é sempre sempre falha não não é o tem mesmo tem mesmo aí ó ó pera aqui ó esse aqui até não é o ideal mas ele vai te favorecer a velocidade que ele já tem a velocidade baixa mesmo mas pelo menos o ataque o ataque especial dele vai ser forte foi? tem as pernas pequenas tem as patinhas pequenas eu preciso então pegar um Magikarp né? pra tocar é fazer o que né? vai lá pegar seu Magikarp tá dentro dos Magikarp né véi é o único pokémon que todo mundo pega só ficar trocando pokémon qual que é o nome do seu Girino? que vai ser? que Girino? é o pokémon ah não sei mano que tipo é a galera que comenta mas vamos fazer assim já que você acha doido você vai consagrar ele você vai botar o nome pra ele tá vou colocar o nome dele de deixa eu pensar peraí deixa eu dar uma pesquisada aqui acho que eu sei qual é eu tô imaginando a doigasse que vai vir aqui eu tô com medo gente que eu sei aí peguei o Magikarp tô voltando ai ele fica na pontinha só pra mim morrer pra dar TP ah mano você fica trocando não eu tô procurando aqui um sapinho ai peraí mano ai meleca é melhor que um sapo ai que vontade de dar um tapa então faz isso gente assim né eu acho que tem muito descrito olhando assim bate nele pelo amor de deus bate nele que eu deixo o like bate nele que eu deixo o like se inscreve no canal ai meu deus ou então não bate não tá na pontinha ah achei achei o nome que eu tava pesquisando deixa eu ver achei não porcaria seu porcaria também não vou botar mais não se vira com folio com folio não eu tô brincando galera ó esse aqui ele vai se chamar é esse que vai ser legal o Gamarik Gamarik ah moleque Gamarik é perfeito então você ia falar outro nome mas beleza porque chega porque tem isso aqui mas beleza tranquilo tá perfeito que isso mano você tá com nada você tá pensando pronto troca olha porque é fêmea entendeu então o Gamarik galera porque sabe aquele entendeu então olha tá vendo ai é um sapo muito engraçado que é apaixonado é uma sapa na verdade apaixonada pelo Naruto entendeu é bem legal soube que você é o Naruto também peraí peraí você falou o que é o Naruto né peraí 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 rapidão nossa você vai lá você não tá ligado ó ó o que 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 é que você tá louco aí ó é o Naruto aqui é legal piano aqui os amigos o meu chama o Uzumaki não não cara ó eu cansei eu não dou mais é eu não vou mais nossa o tamanhozinho ó eu o Uzumaki mano a galera sempre pede os mesmos nomes galera eu assim tipo mano eu não vou mais confiar em inscritos pra colocar nome em Pokémon vamo lá vamo voar vamo voar tá mas não vamo voar não porque não a gente não vai voar peraí deixa eu ver aonde que tá o outro Pokémon que eu preciso mano o outro Pokémon que eu preciso é a desgraça ronhada de buscar lembra não xinga? tá meio desgraçado o cara xingando velho tadinho não não bom bom nas nas buscas das coisas todas é essa palavra ela traz coisas ruins pra dentro de casa sabe ah tá acho que é por isso que minha vida ama aí é provavelmente é o outro que precisa é o Hitmontop Hitmontop só que ele fica só em Extreme Hill ah dá pra peraí ah Extreme Hill ele aparece xGG então voa vamo vem cá vamo voar pega sua ratazana aí eu vou mudar do Pokémon daqui a pouco só porque você vem xingando aí tá vim ele vai chocar velho é muito maldado não cara de boa é a ratazana que voa mó da hora é meu sonho tem pega um ratatá ratatá ó ratatá ó no Extreme Hill normal aqui é Extreme Hill acho exato ele tem 4% ele tem 4% de chance pra aparecer e ele aparece quando tá anoitecendo ou amanhecendo era isso que eu falei então lembra então tem que ficar bem de zói eu falei que era anoitecendo e amanhecendo então era isso eu troquei ah então ah isso ó tem uma chuva tem umas buelas machuco vamo esperar então ó começou começou ah é não começou o que eu ia falar realmente começou então tem um tem um tá na hora tá na hora gente põe um top gente põe um top ó tem um Tinchara aqui mas esquece né que a gente tá o cara vê os pokémons se empolga também sim aí ó agora que né a gente tem o o Gible né a gente teve a nossa Dracaina pronta aí aparece o Gible ó lá outro Gachamp ah velho achou desse jeito achei mano você é muito solturo na moral achei o bagulho é tipo é 6% de chance de encontrar o montavão encontrando tipo em 10 segundos é não fala fala isso quando eu tiver atrás do meu Gleek aí não consegue tá ligado quando você quer nossa não consigo de jeito nenhum ah ele quebrou mas quase ficou vambora não acredito se não vai ter que ser com você com as pokébola que você tem aí não tem que ser ainda menino quebrou mais um minha última mano deixa eu ver se eu tenho acho que eu tenho um pokémon que faz alguma coisa não tem não não é possível Fran Logan acho que não acho que o meu tá tudo ofensivo galera ah não tem mais duas ainda fica fica galera deixa o like deixa o like deixa o like pra ele ficar deixa o like deixa o like deixa o like e saiu sem vergonhar minha última me dá muita tensão muita raiva quando eu tento pegar ele faz parque faz parque mas vai ficar o like da galera vai deixar ficar ficou na última na última beleza vamos atrás demais o cara se empolga demais meu Deus do céu achei achei já começou apareceu aqui ó um talvão meus pokémon é um clave só tudo chama nóis chama nóis nossa ele saia de seu tamanho gigante por que que você fica comendo velho isso aqui não é Minecraft survivor não velho tá eu que tenho que tentar né nossa senhora vai é você acabou minhas pokébolas mano eu fico nervoso pra capturar pokémon vai vamos ver a batalha galera eu vou capturar do primeiro ai não vou não quero não ficou caramba quero assistir eu vou eu vou terminar a batalha como eu tava não consegue assistir por agora boa não beleza saiu de novo será que seu jogador outro vai melhor eu tenho rápida eu tenho outra boa não não a nível a nível a nível cai agora eficiência na verdade eita eu joguei errado eu joguei errado 82 que leve que tá o seu Mewtwo ah pg galera deixa o like deixa o que vai ficar vai melhor pokebola de nível vai pokémon vamos ver vai eita mano que chatinho esse seu ai hein eu não tenho mais joga mais eu tenho um mano fica lazarento ah ah buguei aham agora eu não consigo mais sair da batalha ah consegui consegui relaxa vai ficar ficar não é a última porque bola é agora essa é a última porque bola tá noite já vou jogar cada noite lá para ver se ela tá é boa boa deus que é legal se não cadê você não tem um Pokémon level 20 aí 40 82 não não qual outro Pokémon que você tem aí qual que é o nível mais baixo o nível mais baixo eu acho que é 40 alguma coisa ah então podia ser eu acho que ela aguenta porrada eu não consigo sair tipo eu o meu vai do nada para me botar ataque tá ligado e eu não consigo voltar aí agora foi ó tá ligado a beleza muda muda para 40 para o level 40 ó tá para o level eu tô com 22 aqui aqui também qualquer o que é o Gamari tá botar aí que lá que você coloca é um tapa para o friso como assim ele me mata com um tapa eita aí tá nossa eu não tô vendo o level de vocês aí nem a vida eu acho que não não tá dando nem dando no outro aí tirou aí ficou bem muito pouco na moral agora nossa agora tem que ir então vai agora você quer aí não vai tá ligado do jeito que eu sou azar ainda aí ó vai se já tá eita mas calma tem que ter persistência e aí eu achei que você tava de novo a mano aí eu desbugou meu pico se eu não ia bugar gente igual eu pareço o bosta é a menino eu tô ficando muita raiva agora esperando então você não pode batalhar contra a lendária não dá pior mais a raiva aí eu consegui vou lá pra casa aí eu sou caçador de lendário eu nem me importo mais eita como assim na sua casa já beleza caramba server tá bugado tô vamos lá então cara não acredito não nossa não não pera aí tá tá bem ruim isso aqui eu me confundi agora ó o meu ele é a natureza dele é brave qual que é a natureza aí brave brave entendi bom deixa eu dar uma olhada aqui ó especial defesa dele é muito alto que que favorece e desfavorece aí o meu é o meu é modesto então não é legal pra você cara o meu já era por quê é então o seu o seu é mais show cara a velocidade do ritmo top já é baixa mesmo entendeu então não vai fazer tanta diferença ah beleza se não me engano não é a mesma natureza não não é a mesma natureza a natureza ideal dele seria o impish que o impish é é ele aumentaria não só pera aí é isso mesmo que ele aumentaria a defesa física para ele ficar um pouquinho equilibrado já que a natureza dele de especial defesa é muito alta e aí desfavorecer a favorecer é isso e desfavoreceria o ataque especial não não e nem só em colocar ataque especial nesse qualquer mão seu que é muito baixo só tá físico então tá então esse é esse é seu mesmo esse aqui meu aqui né vai ficar só de para enfeitar ver quanto agora você evolui é o maric lá tem que evoluir não tem a ela tem que passar o item que eu faço a evolução com troca não inclusive né você não quer fazer isso agora às vezes a gente já tem então bora tá mas é o seguinte tem que colocar ele no level só tem que colocar o polio é que evolui ele Ah, então GG, já vai quase evoluir. Pega aqui, pega aqui. Você tem o ovo da sorte? Tem, né? Você pegou uma vez. Tá lá no meu baú. Usa ele. Joga ele na frente. Joga ele na frente, parece um pogamô gigante. Aí, coloquei. Já colocou o ovo da sorte nele? Tá, vamos fazer um teste. Beleza. Aí agora me derrota com o Mewtwo. Agora deve ficar clicando 10 milhões de vezes pra o bagulho voltar. Porque eu fui atacar você. Não, é do modo de mim. Tá com esse bug no início da série. Ah, o pessoal comentou pra me apertar alguma tecla no computador que eu não lembro mais. Então ajuda ele de novo aí, galera. Coloca um comentário. O que ajuda? Acho que é bem esse mesmo. Aperta CTRL O. Aí, agora foi. Bem erro. Agora vai. Eita. Mano, é porque esse é bug do Mewtwo. Como eu tenho onde tá, que o meu Mewtwo tá. Tá bom, Ian. E usa Rock. O Tataque Rock. Eu tô mudando Pokémon. Tá esperando aqui. Ah, é verdade. Eu esqueci de usar um ataque. Tá, então eu vou usar Dragon Claw. Olha, agressividade aí, ó. Isso. Vamos. Eu tô batendo pouco, vai. Foca no bagulho aí, isso. Vai. Não, você usou Crouch, velho. Não. Você não tem nenhum ataque Rock, não? Não. Não tenho, não. Dá uma olhada aí, tipo pedra. Mas deve matar. Entendi. Tá, e agora eu vou colocar o Logan. Oh, apareceu pra mim colocar o Logan. Joga o Pulo Egg de novo. Ah, é pra mudar o Bubble. É o Bubble. Deixa eu ver. É, bem esse mesmo. Bubble Beam, na verdade. Pode pôr, pode pôr. Apareceu pra mim pôr Hoodshot. Moodshot. Qual? Tá, eu vou colocar em qual? Pode pôr, pode pôr. No Double Slap. Slap. Pra mudar. Pronto. É, pode ser, pode ser. Tá, agora cancela a batalha. Pronto, tá evoluindo, filho. Que bonito. Então, galera, o que que a gente vai fazer? Enquanto ele evolui... Ah, tá evoluindo, beleza. Mas a gente vai fazer isso aqui agora até chegar no level 53, tá? Ele vai ficar batalhando comigo ali. Pegando ali o... A, o, a... O... E tudo mais. Beleza? Vamos, vai. Vamos, vamos ficar fazendo essas paradas em off aqui. Bom, galera, a gente tá terminando o treinamento aqui. O bichinho tá subindo rápido. Pra qual level aí, safado? 52, ele tá? 53. 53, então, pra prender o Boot Bomb. Vai, mais um. Vamos lá, vai. Mais um. Mais um. Derrota. Isso, moleque. Mais um. Aí. É... Hood Bomb, né? Aí eu coloco... O garoto, agora pra fugir. Não, você pode colocar no lugar do... É muito shot, isso. Boa. Aí, molecão. Aí sim, tá ficando bolado, mano. Vai, TP, bomba. Agora chega aqui em casa. Beleza, aqui. Me dá ele aqui. Vou te dar o meu Logan por enquanto. Trocou, beleza. Agora... Beleza, vou colocar ele aqui pra você. É, vou te devolver o seu ovo. Relaxa. É, cadê? Vou lá. Troca. Meus lagos, eu não tenho esse doido agora. Que menino. Boa, moleque. Vai pra esse Pokémon. Ah, não. Galera, a gente foi aqui hardcore, velho. Pra conseguir evoluir o chão. É, graças a que dá azul pra ele ficar verde, né? É muito isso, né? É. É. É porque não, a evolução normal com a Pedra de Água, ele fica azul. Mas aí com essa pedrinha, ele fica verdinho. Aí, cara, ele é muito parecido com realmente o Gamara... Gamara, é, Gamara, coisa assim, ó. Tá, toma o teu ovo. Pô, galera, então é isso. Vou finalizar o vídeo por aqui. Te ajudou o JN aqui. E o Ritmon Top, na verdade. Então, galera, a partir de amanhã, eu vou lá batalhar contra outro treinador da nossa reta final do X e Z. Valeu, JN! É nóis, velho. É nóis. Toma esse, Jirininho. Um forte abraço. Tamo junto. Ria mais pra ti com a Moura. Vão as suas ações. Valeu!